Olá, amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Maria, sejam bem-vindos ao canal dos Estúdios Flow e durante esse episódio vocês vão ver os bastidores do Vênus, como ele é, a realidade, o estúdio, convivência é nítido que elas não se dão bem e vamos descobrir tudo por aqui, vamos nessa Olá, pessoal, boa tarde Que inferno! Vai, 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 vai Foi muito legal a convivência Vênus completando 900 mil inscritos, né, minha parça? Fala aí A gente tá muito feliz, embora o Capanema tenha dito que quem diria É, ele chegou aqui, ele chegou aqui, deu abraço, falou assim, nossa, parabéns pelos 900k, quem diria? Não, é pra vocês que duvidaram Vai embora, ladrãozinho! E tá sem bala também, tá? Você vem fazer o que todo dia aqui? Cara, primeiramente, averiguar, averiguar se tá tudo certo aqui, se não tá faltando nada, né, pra ver se vocês não quebraram ou nada, né, porque a gente sabe como é que vocês são, né? Ah, vocês não se dão bem, né? Aí a gente tem que ver se tá tudo bem e tal E aí a gente, quando a gente não sai aqui, vem depois do programa, vejo também se tá tudo certo e é isso Vem conferir essa galera Escuta a gente quebrou alguma coisa, né? Escuta todas as fofocas, vai pra outro estúdio, repassa tudo Come o bolo que se lembra Come o bolo Ladrão! Ladrãozinho! Ladrãozinho! Ladrão! Ladrãozinho! Gente, vou mostrar o estilo da Ananzari, nossa operadora, olha isso, Brasil! Isso aqui não é pijama, juro! Meu, que menina marrenta, né? Marra, né? É a marra, né? Vou fazer aqui, ó... Eu vou desenhar a Yash É que fala não! Hum... Eu sou boa, né? Achei que eram dois peitos, tipo, quando eu me ensino uma... Coisa que eu não tenho, então já não era eu! Então não era, viu? Esse aqui é o emblema de hoje, gente! Ai, que lindo! Gigalvão! Gigalvão, ó... Ai, chora, Gi! Tô muito igual! De Galvão! Qual que é o seu código? Qual é que é, hein? Ah, perfeito! Gata laga, né? Ei, Dani, mostra os segredos dos estúdios! A Dani pela... Não, vamos mostrar mesmo! Olha só! Vocês sabiam que aqui é assim? Vocês sabiam que tem essas xícaras aqui com uma caneta dentro? E com a nossa ilustração? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a gente tem uma caixa que eu não sei porquê? E essa caixa? É o segredo do meu quadro! Mas já existia aqui! Eu nunca soube de onde veio! Pena o podcast! Ah, então amei! Amei muito, então! Esse quadro aqui que o Marcinho Eiras que pintou e fez a mão! Essa luva da Rose, volante! Nós temos aqui vários botõezinhos que ela fica trabalhando, apertando! Eu fico fingindo aqui que eu tô trabalhando, ó! Exato! Olha lá! Só aperta o botão! Olha como é que é aqui! Etapas de um podcast! Eu vi passando ali, hein? Te peguei, hein? Assinaturas aqui! Temos várias! Essa é a nossa terceira lona, tá bom? Porque a gente teve muitas lonas já! Muitos artistas, muitos convidados! É, estamos em 370 episódios! Tem bastante gente! E aqui, ó! É nosso espacinho, nosso cantinho do café, tá bom? Aqui nós temos nossas xícaras combinandinhas! Salve, salve, viajantes! Vamos ver o que tem no frigobar do Vênus? Nada! A convidada parece que vai chegar, né? Não acredito! Gente! Obrigada! Caramba! Que show de atuação, hein, velho! Nota 10, né? É, então! A Globo tá perdendo! Não é só cantora, não é só Zua Lipa, né? Não, é atriz também! International! Três horas depois... Acabou a primeira live do dia! O Enrico tá aqui com o Pedro e eles vão mostrar pra gente a nossa primeira versão da vinheta que vai vir aí ano que vem! Então a gente não vai mostrar muito spoiler, tá? Eu que te fiz! Ah, com certeza, hein, Pedro! Olha os quadrezinhos ali, ó! Olha lá! É isso aí, né? Final do episódio, tá? Só pra vocês verem! É pra vida mostrar, né? Que a gente tem que continuar a pé no chão! Isso! Comemora 900 mil, mas... Mas teu lugar é aqui! Exato! Mas... Limpa tudo que se sujou! Salve, salve, viajantes! Olha só! A gente tem um recado pra você! Que acompanha o Vênus e tá pensando em aprender um novo idioma, né, Yas? Pois bem! E hoje é sexta-feira, dia 26 de... Dia 25, né? 25! Dia 25! Salve, salve, viajantes! Olha só! A gente tem um recado pra você! Que acompanha o Vênus e tá aí pensando em aprender um novo idioma, né, Yas? Exatamente! Cês conhecem! Não! Vou concentrar, velho! Para de rir, meu! Que isso, meu! Que isso? Se tiver no seu ritmo e tem conversação ilimitada, né, Yas? Isso, com os dois... Melhor... Ai, nossa! Tava muito bem... Melhores profissionais! Vai daí, Dani! Foi? 200 mil na conta! O que é isso? Três semanas depois... Adivinha quem tá aqui em mais um vídeo de bastidor! Já é outra semana e olha quem tá aqui! Eu tô aqui todo dia, né? Todo santo dia! E ele veio fazer o quê, Dani? É fofoca? Que isso, cara! Que isso, cara! É aí, cara! É que ele gosta de atrasar! Dizem que quando tá louco tem três anos com a estourada bata! Você é pregóia? Eu vou atrasar, né? Você é pregóia? Aguarde, por favor! Samba no palco, samba no palco! Samba no palco! Botei os filhos no palco! Aí eu tô fazendo a cena, aí eu... Olha! Soldados, inimigos! Me falam assim, o quê? As crianças... Mamãe, mamãe! Aí a mulher levantou e falou assim... Olha aqui! Eu vim assistir a tela de homicida! Entendeu? Eu acho isso um absurdo! Pessoal, são nove horas da noite! Deu tudo errado! Eu estava chorando! Desculpa qualquer coisa! Eu tava chorando até agora! Parei de chorar agora! Agorinha! Olha só, estamos comendo bolo de fubá! E o Serginho tá chorando! O dia deu totalmente errado! Caiu uma chuva desgramada! A nossa convidada... Explica pra gente, eu não sei, gente! A nossa convidada da segunda gravação passou mal e não veio! E aí, beleza! Mas a gente tinha uma gravação após essa gravação dela marcada! De uma publicidade! E aí, é o nosso rodízio hoje! E a gente veio de cá! Uhum! Que também é às oito da noite que acaba! Então a gente ficou presa aqui no estúdio! Sem a gravação da convidada! Nada rolou! Nada rolou! E vocês estão presas aqui até às nove? Não! Meu pai passou mal! Teve um mal estar! Eu chorei um monte! Tentei resolver daqui! Eu tô presa aqui! Aí a gente falou assim... Vamos pedir um bolinho que a gente come pelo menos até às oito! O bolo... A unidade não tinha pedido de outra unidade! O bolo chegou oito e meia! É! A gente já podia ter ido embora! A gente pediu seis da tarde! Meu Deus do céu! Mas é uma delícia o bolo! É! Muito gostoso o bolo! Muito gostoso! Mas nada deu certo! Mas nada deu certo! Aí a publicidade... A Cris conseguiu gravar a publicidade! Eu não consegui! Já desisti! Remarquei! Desisti! Remarquei! Você não quer fazer mesmo? Ela... Não, gente! A gente tá bom! E ela não quer mesmo? Não! Deu cinco minutos! Fechou um trabalho pra amanhã! Não vou poder mais fazer amanhã! Então vou fazer hoje! Engole o choro e trabalha! Engole o choro! Vamos retocar a maquiagem! É fácil trabalhar na internet? Não, é fácil! É brincadeira, né? Ah, meu! Dinheiro fácil, né, Serginho? Ô! Olha aí! Engole o choro e trabalha! Pedro, você fala que vai comer bolo de fubá sentado no sofá? Certeza, né? Sou! Bom, é isso, pessoal! A gente jura que a gente não armou tudo isso pro vlog, tá? Foi natural! Hoje é mais uma quarta-feira na nossa vida! Olha só! Não é só de estúdio que o Vênus vive! Hoje a gente tá aqui na CCXP! Bota imagens aí da transmissão do Vênus ao vivo na CCXP na Arena Podcasts! Que foi com o Wendel Bezerra e a Luísa Caspary! Foi muito legal! E agora a gente tá aqui no Espaço Creators! É! A gente já entregou nosso trabalho! É hora de curtir, né, galera? Essa cadeira a gente colocou ela de Mata Velho! No Velho Centro, no Cusai Mai! Ela vai embora! A gente vai levar ela nessa cadeira aí! Não, não levanta! Não levanta! Não sai! Aguardem Vênus na praia com essa cadeira aí! Vênus de verão! Eu vou levar embora! Eu vou levar embora! Tchau! Acho que esse é o fim desse vídeo! Porque a gente já filmou vários dias seguidos! E é isso, né, galera? É isso! Eu tenho que... Esses são os bastidores do Vênus! Loucura! Loucura, meu! Pichuru! Viram da neve! Só tem loucura aqui! Tchau! 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 Tchau!